Não sei de onde vim Por que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assim o que eu fiz Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirei daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso no quarto Com grades de aço Me estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assim o que eu fiz Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirei daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Minha mente está apagada 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 Obrigado.